Eu sou o professor Ailton da Secretaria de Esporte Lorena, vou passar para vocês agora um treinamento de passe, nós vamos fazer um passe em forma de triângulo, depois nós vamos fazer o passe com deslocamento, faz isso, domina e passe. Tá bom, tá bom. Aqui vai tocar o deslocamento, o toque vai para a rede, ele toca e ele toca aqui. Vai, toque, ele vem para cá. Vai, toque, ele vai para a rede, 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 ele vai para a rede. Esse foi o nosso treinamento de passe hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.